Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou criadora do quadro Storytime, que não é mais é um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha. Então se você quiser continuar acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fiquem agora com a história de hoje. E aí galera, meu nome é Aline, eu tenho 27 anos, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Eu estou aqui para participar desse espaço que a Priscila tem no canal dela, para contar um pouquinho sobre a minha experiência como au pair, que é o programa de intercâmbio que eu escolhi para fazer nos Estados Unidos, né? Então vamos lá. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, como muitas pessoas, até um pouco de, sei lá, clichê falar isso, o que é morar nos Estados Unidos, mas realmente era um sonho muito grande de falar inglês, de ir para Disney, para Havaí e tudo mais. E aos 21 anos, quando eu terminei a faculdade, eu decidi fechar o programa de intercâmbio. Porém, na época eu namorava e o meu namorado falou assim que se eu fosse fazer o intercâmbio, a gente terminaria. Então eu fiquei com medo de perder ele e eu acabei desistindo. E aí o tempo passou, eu adquiri experiência profissional na minha área no Brasil, eu ainda continue namorando esse rapaz. Quando eu fiz 25 anos, eu ainda namorando esse rapaz, trabalhando e tudo mais no Brasil, eu cheguei à conclusão de que eu precisava de uma coisa nova na minha vida. Mesmo que eu estava tendo experiência profissional, eu estava trabalhando na minha área, faltava alguma coisa e a longo prazo aqueles serviços não me deixariam assim tão contentes mais. E eu precisava de uma coisa nova na minha carreira e falar um novo idioma seria assim excelente. Então eu decidi novamente começar a pensar na questão, na possibilidade de fazer intercâmbio. Quando eu falei para o meu namorado, na época, a reação dele foi a mesma de quando eu tinha 21 anos. E se você for fazer intercâmbio, a gente vai terminar. Dessa vez eu resolvi ir fundo. Mesmo ele falando isso, eu falei, não, eu acho que eu tenho que pensar em mim primeiro. Então aqui já vou fazer um adendo em relação a isso para você meninas que pensam em fazer intercâmbio, mas trava quando pensa no namorado, esquece do namorado, pensa em você. Porque aquele que gostar de você de verdade ou quiser ver você bem no seu futuro, ele vai te apoiar. E eu acabei vindo, a gente acabou terminando, obviamente, antes de eu vir até. E eu posso dizer que depois assim, de tudo que eu já passei, foi a melhor decisão que eu tomei foi a de ter vindo. Porque as experiências que eu adquiri, o crescimento que eu tive, o idioma eu vejo que foi só uma consequência. Nada disso do que aconteceu na minha vida pagaria o fato de eu estar no Brasil ou seria, ou teria valido mais a pena ter escolhido um relacionamento ao invés de vir para cá. Então assim, de modo geral, não desista dos seus sonhos por causa de um outro alguém. E eu conheço mais do que uma história que deu certo fazendo intercâmbio. Então não tenha medo, tá? Vai, vai com fé que dá tudo certo. E aí eu acabei vindo para cá. Em uma semana eu tive um match depois de ficar online, né? Uma semana eu tive um match com uma família da região de Washington DC. Maravilhosos. Vim para cuidar de duas crianças, adolescentes já. Então basicamente o meu trabalho era levar para a escola com o carro, tirei minha driver license, que é a carteira de motorista aqui. Foi uma realização muito grande, é uma alegria, né? Conseguir um documento num país estrangeiro. E também uma das atividades minhas também, que era cozinhar para as crianças. Isso foi uma parte muito difícil, porque eu não sabia cozinhar muito bem. Tive que aprender aqui muitas coisas. Enfim, deu certo. Hoje eu já sei cozinhar, já faço alguma coisa para as crianças. E foi assim, uma experiência incrível, né? O meu ano de au pair. Infelizmente aconteceu uma tragédia com a minha família. Tragédia eu falo porque foi muito triste, né? Quando fazia uma semana que eu estava aqui nos Estados Unidos, o meu avô veio a falecer no Brasil. E foi assim, o momento mais difícil da minha vida, esse, né? O meu avô, ele era um pai para mim, porque o meu pai faleceu, eu era bem novinha. Então eu cresci com o meu avô, eu morava com o meu avô. E meu avô, não gostava muito da ideia de eu vir para cá, para os Estados Unidos. Ele não queria que eu viesse. Ele achava que eu tinha tudo no Brasil, que não tinha necessidade. Enfim, eu vim e até foi muito... Eu agradeço, assim, de certa forma, o que houve, porque eu pude me despedir do meu avô, né? Na quarta-feira, que eu ainda estava lá no treinamento em Nova York, me deu uma vontade, assim, de falar com meu avô e com minha avó, com a minha família. E ainda eu sem muito saber como eu poderia ligar para o Brasil, que fazia só alguns dias que eu estava lá no treinamento. Pedi ajuda lá no lobby, lá na recepção. E um rapaz do hotel me deu o telefone dele, que ele conseguia fazer ligações internacionais. E foi aí que eu liguei para o Brasil, conversei com a minha avó. Já era 2, 3 horas da manhã no Brasil, mas parecia que se eu não fizesse aquilo eu não conseguiria dormir, sabe? Então eu liguei, falei com a minha avó, falei com o meu avô. Eu lembro que o meu avô, ele perguntou se eu estava feliz. Aí ele perguntou, pô, você está feliz, Aline? E aí eu disse que sim, que eu estava muito feliz de estar realizando o meu sonho, né? Que eu esperava que poder levar eles para cá, trazer eles para cá para os Estados Unidos. Então aí ele pegou ele e falou assim, então tá bom, o avô não queria que você fosse morar longe, mas se você está feliz, eu também estou feliz. E foi assim que a gente desligou o telefone, com esse adeus, né? Porque depois disso eu não falei mais com ele, que ele veio falecer na sexta-feira. Foi assim, muito difícil, porque o início de um intercâmbio já é depressivo, triste, enfim. Ainda mais com a morte de uma pessoa muito querida, uma morte tão assim de repente. Ele era muito saudável, ele não tinha nada. Então assim, foi uma coisa assim muito inesperada, que eu não sei assim como eu tive forças para continuar. Pensei em desistir muitas vezes. Eu só não desisti do intercâmbio porque eu não tinha mais nada no Brasil. O meu carro que eu tinha lá, eu tinha vendido, os empregos que eu tinha tido, eu tinha pedido a conta. Eu tinha dois empregos, eu trabalhava num banco, eu era professora, eu não tinha mais nada. Então eu pensei, eu tenho que ficar agora. Se eu voltar, vou fazer o que no Brasil? E a minha sorte também é que a Alpera anterior, que também era brasileira, estava aqui ainda. Ela ficou 15 dias aqui comigo para me ensinar. Então foi assim, ela que me ajudou a passar os momentos mais difíceis. Porque eu acho que quando você perde alguém né, os três primeiros dias assim, são os mais difíceis. Foi assim, um episódio muito triste mesmo. E que apesar de tudo, ainda assim, com isso de triste ter acontecido, eu falo que valeu a pena eu ter vindo para cá. O meu avô, ele sabia que era um sonho. E assim, esse ano meu de Alpera, todos os lugares que eu conheci, tudo que eu fiz assim, eu dedico a ele. A minha mãe né, que eu sinto muita saudade da minha família. Mas até esse momento assim, de tristeza, difícil que foi, me fortaleceu muito né. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu era. E eu tenho assim, orgulho assim, de muitas coisas que aconteceram aqui no país. Por exemplo, no meu primeiro ano, como eu estava meio que entrando em depressão. Por causa da questão do meu avô e estando longe da família. Uma amiga minha me sugeriu viajar. Então todo meu dinheiro de Alpera, eu fui viajar. Cada mês eu fui para um lugar. E as viagens foram, foi assim, o que me ajudou a reviver. Vamos dizer assim né, foi o que me ajudou a ser feliz de novo né. Então assim, no meu primeiro ano de Alpera, eu fui para Chicago. Eu fui para Las Vegas. Fui para Norte Carolina. Fui para Havaí também, nas minhas férias. Enfim, eu não gastava meu dinheiro à toa né. Eu sempre planejando muito meu dinheiro. E aí para o fim, eu me vi feliz de novo né. Amando esse país. Mesmo tendo o episódio do meu avô, que foi muito difícil. Quando eu falo sobre ele, eu me emociono. Mas eu sei que ele está em um lugar, olhando por mim. E muito feliz pelas minhas conquistas. Aqui nos Estados Unidos. E aí quando passou um ano já que eu estava aqui. A minha host family me deu um presente de Natal. Que foi assim, muito assim, que me tocou demais né. É uma foto minha do meu avô. Essa foi a última foto que a gente tirou no Brasil. Guardo isso aqui com todo carinho. E aí, o que aconteceu né. Eu aqui com a minha host family, super feliz nesse país. Vivendo o meu sonho. Crescendo com cada dificuldade que aparecia. E tudo mais. Me sentindo maravilhada com todos os lugares que eu vinha conhecendo. Aqui nos Estados Unidos. Fui para o Canadá também. Que aqui é a região que eu estou, dá para ir para o Canadá. Quando eu fiz oito meses aqui. Eu resolvi estender com a mesma família. E aí eu vi que algumas amigas minhas. Estavam fazendo o MBA. Aqui nos Estados Unidos. E eu fui entender como que isso funcionava. Então aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E eu resolvi tentar. Aí eu pedi para os meus chefes. Se eu poderia fazer alguns trabalhos extras. Para eu poder juntar uma grana. Para eu poder mudar meu status né. Meu visto. E os meus chefes falaram. Ok né. Você tem alguns objetivos de vida. A gente quer te ajudar. No que for necessário. Então assim. Nos meus finais de semana. Eu comecei a trabalhar num lugar. Fazendo um dinheiro extra. Que era um restaurante. Com a autorização deles. E eles sempre souberam. Que a minha prioridade. Eram eles. Então assim. Se eles precisassem de mim. No final de semana. Eu não faria o extra. Era simples assim. E deu muito certo. Graças a esse. Trabalho meu. Extra. Nos finais de semana. Eu consegui juntar um dinheiro. Para eu poder mudar meu visto. Então resumidamente. Que a minha história. Muita coisa. Muito longa. Fiquei um ano e meio. Com a malpé. Uma boa parte do meu ano. Depois que eu viajei. Eu comecei a guardar dinheiro. Para mudar meu visto. Para estudante. E hoje. Eu estou. Como estudante. Eu não sou mais au pair. Estou fazendo minha MBA. Aqui nos Estados Unidos. Que é uma grande conquista. Que é uma das coisas. Que tenho assim. Muito orgulho. E muita felicidade. Em compartilhar. Graças a Deus. Eu tudo certo. E agora. Eu estou aqui ainda. Com a minha host family. E a gente tem um relacionamento. Muito bom. E até inclusive. Eu montei um vídeo. Para explicar. Como que faz. Para mudar o seu visto. Para estudante. E explico certinho. No caso da MBA. Que é o Master in Business. Até eu vou compartilhar. No YouTube. Ou no Facebook. Se alguém tiver alguma dúvida. Ou quiser. Pede alguma informação. De como alterar o visto. Algumas dicas. Eu me ponho à disposição. Para passar essa informação. Então assim. De modo geral. Foi a melhor decisão da minha vida. Ter vindo para os Estados Unidos. Deixando o namorado. Deixando o trabalho. Eu reconheço. Que foi um risco muito grande. Mas. Se você não arrisca. Você nunca vai. Ter a certeza. De que se daria certo. Ou não. Né. Então eu arrisquei. É. Hoje eu estou com 27 anos. Já vai fazer dois anos. Que eu estou aqui nos Estados Unidos. E é isso. O programa de au pair. Foi assim. Uma grande porta. Para a realização de um sonho. Então você que está pensando em. Ser au pair. Ou morar fora. O programa de au pair. É uma ótima oportunidade. Eu vejo que. Tem muitos brasileiros. Que moram aqui. Não só brasileiros. Às vezes. De outras nacionalidades. Né. Que acabam assim. Não tendo oportunidades. De estudar. Porque eles precisam trabalhar bastante. Acabam convivendo muito entre eles. E às vezes. Acabam assim. Não aprendendo tanto. Do idioma. Ou da cultura. Porque fica muito entre eles. Né. Mesmos. Da região. E eu acho que o programa de au pair. Não que isso seja errado. Cada um escolhe. O estilo de vida que quiser. Obviamente. Mas. Eu acho que o programa de au pair. É bom. Porque você consegue. Completamente. Estar dentro da cultura americana. Se é isso que você quer. Aprender. Se é isso que você quer. Ter uma nova ideia de vida. Um novo idioma. O fato de você morar com os americanos. É muito interessante. Então assim. Eu sou muito agradecida. Por esse programa de intercâmbio. Eu sou muito mesmo. Feliz. Sempre recomendo. Tô sempre recomendando. Para o pessoal no Brasil. Para os meus amigos. É uma pena. Que algumas pessoas. Já tenham passado dos 27 anos. Graças a Deus. Que eu vim na época certa. Né. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Da minha história. Se vocês precisarem. De alguma informação. De. Sei lá. De qualquer coisa. Sobre visto. Sobre fazer faculdade aqui. Vocês podem entrar em contato comigo. Priscila. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que. Tenha dado tudo certo aí. Com o vídeo. E. Muito obrigada. Um beijo. E é muito legal acompanhar o seu canal. Obrigada por tudo. Se você é. Ou foi ao pair. E quiser participar do Quad Storytime. Basta entrar em contato comigo. Não se esqueça. Que independente da sua história. O Quad Storytime. Foi desenvolvido. Para mostrar. A realidade desse programa. Através dos seus olhos. Então eu tenho certeza. Que a sua história. Será muito mais que bem vinda. Não se esqueça. De se inscrever aqui no canal. Para continuar acompanhando as histórias. Que são postadas toda semana. Eu espero que você tenha gostado. Do Storytime de hoje. Um beijão. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.